O prefeito Renato Salles e os demais pessoas da mesa, pessoas que se dedicam ao nosso município, que fizeram muito para que esse dia de hoje pudesse acontecer. Queria agradecer especialmente ao pessoal do Conselho de Direito, a Maria José, a Elia e a todos que vestem a camisa de dia, de noite, no sol, na chuva, que para que as coisas aconteçam, por incrível que pareça, precisa de muita boa vontade. Então, obrigada. Saúde, nossa Laura, filha do nosso vice-prefeito que não pôde estar aqui, mas mandou a saudação. Estou aqui transmitindo, de Vito e de Nado. Bem, queridos conselheiros, aos antigos, desejo que continuem fazendo seu brilhante trabalho. Foram reeleitos porque mereceram, souberam trabalhar, souberam exercer o seu papel. Aos novatos, eu digo que humildade e paciência é a receita. Vamos encontrar muitos problemas. Vamos encontrar um município com muitos problemas sociais, com crianças com problemas, pais com problemas maiores ainda, mas aí precisa de Deus, em primeiro lugar, e depois da sabedoria de vocês, de escolher o melhor caminho da conduta. Entregamos nossas crianças a vocês. Nesses quatro anos, a Arteno do Lério confia que a condução do segmento das nossas crianças está agora na mão dessas cinco mulheres. Por incrível que pareça, não é? Mulheres, será que é a mãe que sabe cuidar mais da criança? Não, não é verdade. É meio a meio. Metade o pai, metade a mãe. Foi só coincidência aí do pessoal achar que o feminino, não é, Tássio? Que seria a maternidade que teria poder aí nessa eleição, mas não foi. Foi o destino, né? É a vontade do povo, então, queridas, muito sucesso, um bom trabalho. Que Deus abençoe o caminho e o dia a dia de vocês. Aos queridos parentes aqui presentes, obrigada pela força. Valeu cada corrida, cada carreira, cada pedido de voto, porque a gente está aqui hoje dando posse a essas moças, aos suplentes também, porque se porventura não tiver, precisar ser azotado, teremos os suplentes aqui. Mas a gente está mostrando que nossa cidade tem conselheiro tutelar. Tem uma pessoa que pode e deve trabalhar por nossas crianças e manter o direito do adolescente e da criança e do adolescente. Então, eu desde já me despeço, desejando um feliz ano novo, que muita paz, muita saúde, fartura nas nossas casas. Um grande abraço.